Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês o perfume do dia e eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo porque com certeza em breve eu trarei novamente, tá bom? O perfume de hoje é esse lindão aqui, ó, novinho na minha coleção. Eu adquiri ontem, eu ainda não abri. Eu adquiri no escuro, não conheço o cheirinho. É o Angel Auxerre. Não sei se é assim que se pronuncia porque é francês. Enfim, eu andei lendo um pouco aí, né? Ele é classificado como floral frutado gourmet. Então, olha, lacradinho. Esse adesivinho aqui eu sempre guardo. Eu tenho uma agendinha, gente, que é cheio desses adesivos que vêm nos perfumes, sabe assim? Nas embalagens, nos celofonics. Então, eu tenho uma agenda que tem alguns desses assim, ó, da Angel, da... Entre outras marcas aí. E o adesivinho eu guardo. E as caixas, aí está o problema. Eu não guardo os meus perfumes nas caixas. Eu não guardo. Isso já faz um tempo depois que eu quebrei em sete perfumes. Então, eu... Não. Sete já basta. Porque de tanto abrir e colocar, as caixas ficavam desgastadas e tal. E era uma agonia. Eu perdia muito tempo para escolher o perfume do dia. Então, eu não... Eu decidi não guardar mais os meus perfumes nas caixas. Porém, eu não consigo desapegar das caixas, gente. Eu tenho tantas caixas de perfume. Eu tenho todas as caixas dos meus perfumes. Mas... É um pouco assustador, sabe? Assim, eu... Eu quero desapegar delas, mas ao mesmo tempo eu não quero. Eu não sei o que é que eu faço. Não sei. Eu coloquei todas as caixas dos perfumes na sacola de lixo. E a coragem de jogar no lixo agora. Já faz uma semana já que as caixas estão ali. Eu vou guardar. Não sei. Não sei se eu vou guardar. Eu vou mostrar para vocês como é que está e vocês me decidam aí o que é que eu faço. Eu não consigo... Depois eu arranco o adesivo. Eu não consigo desapegar das caixas, gente. Ai, meu Deus. O que é que eu faço mais? Fica aquela coisa acumulando assim. Eu tenho um lugar para guardar, sabe? Mas são muitas, 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 muitas caixas. Ó, meu Deus. Em breve. Futuro vocês irão ter a certeza do que eu estou falando. Então, a caixinha assim, ó. Eu vou... Depois eu arranco o adesivo. Lindo. Então, a caixinha assim. Ele é de 50 ml. A caixa é grande. Para 50 ml eu paguei na Trex Cluster 38 euros. Olha só, gente. 38 euros. Então, valeu super. É, como sempre, né? Era o último que eu adquiri dessa loja aqui na minha cidade. E vem assim, ó. Já sinto alguma coisinha doce nele. Incrível, mas já sinto. E pelo que eu estou vendo aqui, esse daqui não veio... Todos os perfumes da Angel, não sei se moldaram, né? Mas, vinham o certificado, né? Mas esse daqui não veio. Mas é original. Enfim. Ó. Porque antigamente era TR Mugler, né? Agora é só Mugler. Então, tá aqui, ó. E ele é assim. Eu gosto de guardar também o certificado, sabe? Mas esse daqui não veio. Mas, enfim, né? Então, olha que coisa mais linda, minha gente. Esse frasco. Meu Deus do céu. Que frasco lindo. Rosa. Começa um rosa. Aí, depois vai puxando para um azul. E aí, nesse canto aqui é um verde. Um verde azulado. Aqui é um azul roxo. Nossa, ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Aqui é prateado. Que coisa mais linda. Muito charmoso. Eu amei esse frasco. Vamos lá, né? Onde é que eu aplico? Eu não estou aplicando perfume na minha pele. Mas isso não importa de eu não ficar chorosa. Ai, meu Deus. Será que tem coco? Já senti de cara. Gente, que perfume gostoso. Será que esse vai ser o meu queridinho dessa casa índio? Nossa, eu amei. Gente, se não tiver coco, tem alguma nota parecida. Porque é o que mais destaca no perfume assim de cara. É o coco. Tem alguma frutinha cítrica. Tem o DNA dos angels. Também tem. Agora está aparecendo aquele cheirinho um pouco terroso, sabe? Ai, que delícia. Tem alguma coisinha de coco. Olha, era para eu ter pesquisado as notas, não era? Mas enfim. Estou surpresa com esse perfume. Eu dei duas borrifadinhas aqui e já está muito forte. Esse é o perfume que vai me acompanhar hoje, né? E é uma delícia. Que cheiro gostoso esse perfume tem. É um eau de toilette, gente. Com essa potência. Meu Deus. O Angel O'Cruiseur. Não sei se é assim que se pronuncia. Então aqui, ó. Que coisa mais linda. Ai, a luz está estourando, né? Mas enfim. É um vídeo rapidinho. Estou saindo para trabalhar e esse perfume é o que vai. Me acompanhar hoje. Eu amei você, meu amor. Seja bem-vindo na minha coleção. Estou muito feliz. E eu vou lhe usar bastante, viu, querido? Olha, gente. Olha. Pessoal besta, né? Quando é um... Eu amo de tudo, assim, o que é de fragrância, né? Enfim. Só a catinga que vai para o raio que eu a parte. Mas como é assim, gente. Olha. Um perfume adquirido no escuro. E eu me encantei, me encantei. É um perfume, assim... É invernal, sabe? É um perfume que combina muito para o inverno. Mas... De boa, é. Nove horas da manhã. E eu com um Angel. Não estou aplicando na pele. Aplica aqui no cachecol. Amei, querida. Amei. E hoje... É você. Então tá aqui, ó. Perfume do dia, meus amores. Com muita alegria. Muita paz no coração. Eu desejo que o seu dia seja muito abençoado, tá bom? E... Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus, né? E... Nos veremos nos próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau.